Um Homem de Bri que espionava para Saruman. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Bill Samambaia, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O nome Bill Samambaia não demanda muita explicação. Bill provavelmente é o diminutivo de William. Samambaia é Fern, no original em inglês. É bom lembrar que era comum os sobrenomes de Bri virem de origem botânica. Para saber tudo sobre a aldeia de Bri e também sobre a instalagem do pônei empinado, confiram lá os TTs 427 e 445. Bill Samambaia morava na última casa de Bri. Tinha má reputação na vila e não era bem quisto. O próprio Passo Largo alerta Frodo quanto a isso. E há algumas pessoas em Bri que não merecem confiança, prosseguiu. Bill Samambaia, por exemplo, tem um mau nome na região de Bri e gente esquisita visita sua casa. Deve tê-lo visto na companhia, um sujeito moreno com expressão de escárnio. Estava bem perto de um dos estrangeiros sulistas, e saíram de fininho juntos, logo após o seu acidente. Nem todos esses sulistas têm boas intenções. E quanto a Samambaia, ele venderia qualquer coisa a qualquer pessoa, ou causaria prejuízos para se divertir. O fato é que Bill e seu amigo, o Sulista Estrábico, estavam no pônei empinado quando viram o Sr. Monteiro, que na verdade era Frodo, desaparecer em pleno ar quando o Anel deslizou para seu dedo. Eles reportaram o acontecido aos Nazgul, e por isso os Espectros do Anel atacaram naquela mesma noite. Depois que os Nazgul atacaram o pônei empinado, Bill e seus aliados foram para os estábulos da estalagem e soltaram todas as montarias. Restava apenas um pônei em toda Bri, o pobre maltratado do próprio Bill Samambaia. Ele o vendeu por doze tostões de prata para Passo Largo e os Hobbits. O atraso acabou sendo de mais de três horas. Bob voltou com o relato de que não se podia obter cavalo nem pônei nas redondezas. Nem por boa vontade, nem por dinheiro. Exceto um. Bill Samambaia tinha um que poderia vender. É uma coitada de uma criatura velha meio morta de fome, disse Bob. Mas ele não se separa dela por menos que o triplo do valor. Sabendo que vocês têm posses, não se eu conheço Bill Samambaia. Bill Samambaia indagou Frodo. Não há algum truque? O animal não vai voltar correndo para ele com todo o nosso equipamento ou ajudar a seguir nossa trilha ou coisa assim? Fico me perguntando, disse Passo Largo. Mas não consigo imaginar que algum animal corra de volta para ele uma vez que tenha escapado. Imagino que seja só uma ideia adicional do bondoso Mestre Samambaia. Simplesmente um modo de aumentar seus lucros com este caso. O principal perigo é que o pobre animal está provavelmente às portas da morte. Mas não parece haver nenhuma opção. Quanto ele está cobrando? Como presente de despedida, Sam Gammes já arremessou uma maçã na cabeça do Samambaia. E o Sulista Estrábico foi visto dentro da Casa de Samambaia quando a Companhia partiu para o Topo do Vento. Na época da invasão do Condado por Charcos e os Rufiões, Bill Samambaia ficou guardando a Ponte do Brandevin. Ele era chamado de Grandão do Chefe e comandava os condestáveis locais. Mas não conseguiu se sobrepor aos quatro hobbits que voltaram de Gundam e ele ainda levou um coice do Pone Bill. — O que é tudo isso? — rosnou ele, avançando. — Invasão do portão? Vocês deem eu fora, senão vou quebrar seus pescocinhos imundos. Depois parou, pois percebera o brilho das espadas. — Bill Samambaia — disse Mary — se não abrir esse portão em dez segundos, vai se arrepender. — Vou lhe mostrar o meu aço se não obedecer. E depois de abrir os portões, você vai atravessá-los e não voltar nunca mais. Você é um rufião e o salteador. Bill Samambaia encolheu-se, foi até o portão arrastando os pés e o destrancou. — Dê-me a chave — disse Mary — mas o rufião a jogou em sua cabeça e depois disparou para a escuridão. Ao passar pelos pôneis, um deles escoiceou e chegou a atingi-lo na corrida. Foi-se noite adentro com um ganhido e nunca mais se ouviu falar dele. — Bom trabalho, Bill — disse Sam, referindo-se ao pônei. Então é isso, pessoal. Não há muito mais a se dizer sobre Bill Samambaia, além daquilo que já foi registrado lá no Livro Vermelho do Marco Ocidental. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter ou Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvor ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!